Meus amigos, felicidade me define. Eu nem acredito nisso, porque, mano, como é que eu explico? Eu tava numa maré de azar, não tava conseguindo nenhuma fruta, que tipo assim, que tava sendo boa pra mim. Eu só tava conseguindo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, e mano, lá no final, lá no finalzinho, longe de tudo, tinha uma luz no fim do túnel, e sim, eu consegui uma fênix, mano. Ó, olha aqui a bicha, ó aqui, ó, e é, mano, ó, dropável. Por que dropável? Por quê? Porque, né? Você tá ligado. E, mano, é o seguinte, já faz muito tempo que eu não lanço nada pro Nicolas, nada, tipo, da hora, e eu vi que ele tá com a Dragon, agora eu não sei por que motivo ele tá com a Dragon, mas eu vou lançar essa fênix pra ele. Tipo assim, eu poderia guardar pra mim, né? Poderia. Mas, por exemplo, o que eu tava pensando aqui? Eu tava pensando em meter o Jones e depois fazer uma pequena trollagem, né? Né? Comprando ela com Robux. Eu não sei, por que, tipo assim, se a gente for... Porque a fênix, aparentemente, parece que ela tá braba. Só que, mano, se eu for dar uma olhada aqui, ó, presente. Dois mil... Mano, eu não tenho isso. Eu não tenho. Não, eu não tenho. Caramba, mano, é caro. É caro. Eu achei que era baratinho, mas não. Tipo, é bom, caro. Eu achei que, mano, uns mil e quinhentos ia. Mas tá bom, cara. Vai ser por um bom motivo. Eu vou lá falar com o Nicolas e eu quero ver, mano. Qual que vai ser o do Brag and Rags dele, mano. Se ele vai curtir ou não. Cara, mas agora eu tô, tipo assim, tentado aguardar pra mim. Não sei, não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver. Não, não. Vou seguir meu coração. Vou lançar pro Nicolas. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Ô, ô. Ah, ele tá ali. Oxi. O que ele tá fazendo ali? Uai. Ah, tá. Ele tá ali do outro lado. Não. Será que ele tá upando uma estria? O que ele tá fazendo? Ô, Nicolas. Opa, meu querido. O que você tá fazendo? É, eu tava só pegando o moneyzinho, o din-din, o da din-din aqui, ó. Eu tenho o dobro de money, aí facilita muito mais. Entendi. Deixa eu falar um negócio pra você, mano. Fale comigo. Diga-me. Como é que tá? Que fruta que você tá assim? Ainda tá de dragão? Ah, você tá de dragão. Ah, tô de dragão ainda. Tombe. Entendi, entendi. Menino sagacidade, menino alegria, né? É, sempre. Felicidade sempre. A prediga sem a felicidade. Mas, ó, Nicolas, deixa eu te falar. Eu vou direto ao ponto. Só vamos sair daqui porque eu não gosto de ficar aqui. Tá. Não sei o porquê, mas eu vou concordar com você. É que eu não gosto. Não posso não gostar? Pode. Eita lá, piratas estão se aproximando do castelo. Boa, boa. É, pode vir alguma fruta massa lá, hein? Tô quase indo. Calma aí. Eita aliadinho aí, aceita aliado aí. Pra gente não se derrotar. Será que já deu o negócio no castelo? Acho que ainda vai. Ah, a gente chega aí e lativa pro que eu falei. Vambora. Vambora, derrota todo mundo. Ativar aqui, capa. Aqui da observação. Nem convence me transformar agora, né? Não. Ah, é mó fácil derrotar esses caras aqui na Humilda. É, mas poderia, sei lá, tipo... Ah, não sei. Tipo, você tá ligado que isso aqui é como se fosse a... A Factory. A Factory, aham. Só que o último cara que vem, ele é aquele tanque, tá ligado? Que tem mais vida. É mesmo assim, um que tem mais vida não é tanque na própria vida, não. Não, não. Porque, tipo assim, a gente tá level muito acima. Puro. Olha, peço desculpa pelo barulho. Não, pode ir. É que facilita bem mais. Processa. Pronto, acabou. Acabou. Acabou todos os materiais. Acabou sua transformação, gente. Você tinha falado dos bonecos aqui. Não. Acho que faltam uns dois ainda. Dois a três pra aparecer. Eu já tô derrotando o tanque. Além desse... É, eu acho que só falta esse. Tá bom. Venhamos. Cadê a fruta? Ah, Nicolas. O quê? Você não vai acreditar no que veio. Do a Dragon. Não. Não. A Espinhos. É a Fênix, né? Não, é Spike aí, ó. Não, não é a Fênix? Não. É porque do último vídeo você falou que era a Fênix. Ah, não. Eu vou comer. Não, come não, maluco. Ai, ai. Nicolas. Na verdade, é o seguinte. Eu tô com uma fruta aqui no meu inventário que eu acabei girando e eu consegui essa fruta. E eu queria te dar de presente. Gostei, gostei. Ela é mais que eu tenho. É, eu venho, tipo assim, te trolando, né? Recentemente eu fiz uma trollagem te dando uma Fênix, né? E, assim, eu hoje, tipo assim, eu poderia guardar pra mim, né? Porque você tá ligado que eu tô despertando a Fênix e tal. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade porque, sim, eu consegui uma Fênix. E eu tô te dando de presente pra você, Nicolas. É minha? É sua. Pra você fazer o que você quiser. É o que eu quiser. Aham. Tacar no mar. Mentira, vou só deixar aqui, ó. Quem quiser chegar aqui e pegar, pode pegar. É só isso. Você tá falando sério? Tô. Quero não. Por quê? Uma fruta ruim. Não quero não. Gosto nem dessa fruta. E quando vê, ó, você deve ter entrado no sistema e mudado tudo que era a configuração. É outra trollagem. Não quero não, não quero não. É muito ruim essa fruta. Você tá falando... Mano... Tô falando sério, João. É muito ruim essa fruta. Você não quer? Não, João. Essa fruta é ruim. Ponto final. Mas... Da hora. Tá me zoando. Só por causa disso que é legal. Não tô, não. É sério, João. Agora, falando sério, essa fruta é ruim ou não é? Lógico que não. Você nem despertou ela. Eu acho que você nunca nem comeu ela na vida. Já comi ela sim. Já comi ela sim. Só nunca peguei a transformação dela. Porém, a fruta é ruim. Eu não vou te dar. Eu vou guardar ela no baú. Você não quer mesmo? Pode guardar. Eu não quero. Você não tá zoando. Eu vou guardar. Além de ruim, é feia. Prefiro muito mais outras frutas. Até a bomba se deixar melhor que ela. Mano, você tá me zoando. É possível, cara. Não tô, não. É sério. Ó, é a última oportunidade que eu vou... Tá, é sério. Pode... Se eu quiser tacar no mapa, pode tacar. Não quero, não. Fruta ruim. Ruin que só. Não é mais fácil jogar? Me dê que eu jogo. Você só me dá ela, cara. Não, não, não. Eu vou guardar pra mim. Eu só tô, tipo assim, sem entender por que você não quer. Tipo assim, você tá realmente falando sério. Você não tá zoando, ó. Não, é sério. Tá, então eu vou guardar ela. Pode guardar. Agora. Porque eu vou assistir você guardando. Mesmo eu não dando pra ver, mas eu vou assistir. Guardei. Guardou? Pronto. Tchau. Fui embora, ainda bem. Eu não sei nem pra quem eu guardar uma fruta dessa horrível. Mas é fácil jogar no mar logo. Direto. Deixa eu pegar o balão aqui em cima. Pra ir ver se eu consigo girar uma fruta e ver uma fruta decente. João? Oi? Fala comigo. É que eu tô... Eu tô sem entender, né? Por que tá sem entender? Ah, tipo assim, eu achei que naquele dia você ficou mal triste porque eu não te dei a Fênix. E agora que eu tô com a Fênix aqui pra tudo, tu não quer. Mas o que você acha da Fênix? De todo o seu coração. Boa, excelente. Boa e excelente. Tá, mas eu não acho. Então tá bom. Ah, brincadeira, brincadeira. Cadê a Fênix? Tá aqui. Cadê? Guardou não ela? Não, eu achei que... Eu tinha certeza que você tava zoando. Então dá aí. Dá aí. Vou dar aquela fora. Não, sai daí, ô. Vou dar aquela no mar. Tchau, João. Eu tô brincando, mas é sério. Pode guardar. Eu não quero, não. Mas por que você não quer? Porque eu não quero. João, ela é muito, muito ruim. Você só gasta tempo pra masterizar ela. Não, é isso mesmo. Você vai ficar loprando. É sério. Guarde ela com toda certeza do seu coração. Guarde ela. Então tá bom, eu vou guardar. Mas por que você não quer? Porque ela é ruim. Ela é horrível, João. Nossa, isso aqui tá triste. Não, não, não. Fala sério, fala sério. Por que você não quer? Eu já tenho ela. Nossa, que cara... Nossa, mano. Eu fico... Pega a fruta pra você e você dá uma dessa. Ah, tem que devolver, eu. Não poderia deixar passar em branco? Ah, só porque eu fico te aloprando, né? Não, não. Beleza, beleza. Bom saber disso que a gente faz volta. Por que volta? Eu só retribuí. E agora estamos igualados. Não, não. Fica tranquilinho. Fica tranquilinho. Vou dar um jeitinho aí. Jeitinho carinhoso. Você vai gostar. Jeitinho carinhoso? É, um jeitinho carinhoso. Vai me dar uma dragon. Certeza. Não, 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 não. Nicolas, até hoje eu nunca peguei uma dragon. Não vai... No dia que eu pegar uma dragon, eu vou lançá-la pra você. Sério? Agora eu fiquei feliz. Agora sim. Não, não. Também não vou fazer isso não, porque você pilantrou comigo aqui. Vim mó na humildade te oferecer a fênix. Você fez uma dessa. Bom, eu vou guardar a fênix, né? Vou ser obrigado a fazer isso, né? Pra, tipo assim, ver o que eu faço com ela. Vou ver se eu ofereço pra Laurinha. Sei lá, vou ver. Tem uma fênix. Não quis? Eu acho que hoje, atualmente, eu acho que é a fruta que todo mundo quer, né? Porque todo mundo quer despertar. Enfim, não quis. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like que é muito importante. Tamo junto. Até a próxima, é nóis. Valeu, tchau e vamos.